O município de Baucau resiste a 40 casos de dengue e uma morte. Um menor faleceu recentemente em Baucau devido a dengue. O município resistiu ainda a 40 casos de dengue, desde os quais chegaram no hospital com estado grave. No entanto, depois de receberem os cuidados, os pacientes, na sua maioria, conseguiram recuperar-se da doença. Os sucos de Trilolo, Uailili e o posto de Baucau Vila são zonas que resistem a mais casos de dengue. As autoridades de saúde já efetuaram a fumigação em várias zonas como forma de reforçar a prevenção. Entretanto, Timor-Leste tem resistido, desde o início do ano, mais de mil casos de dengue. Mário Pedro, Herta Teli